Henrique, eu queria que você fizesse a avaliação da sua estreia contra o Ceará, que já projetasse esse clássico contra o Corinthians, que muito vai se falar. Senna e Maringanso, tidos como os principais jogadores do Santos, tem que ir na base da superação, ter o primeiro clássico aqui em São Paulo. Ontem a estreia, estreia boa. Claro que ainda sofri um pouco com o ritmo de jogo, alguns aspectos que só vinha treinando a parte física, tive alguns trabalhos com bola, mas nada é comparado com o jogo. O jogo é totalmente diferente de treino, de treinamentos. Mas foi bom, é bom você estrear e vencer, que vai ganhando confiança, vai ganhando autoestima. E a gente tente sempre a melhorar para estar o melhor possível para ajudar o Santos. E quarta-feira, mais um jogo difícil, um clássico contra o Corinthians, onde vai ser um jogo muito disputado. E a gente tem que estar sempre preparado para fazer o melhor. Claro que nós não vamos contar com a presença dos principais jogadores nossos, que é o Neymar e o PH. Mas a gente tem um grupo forte que vai lutar para buscar a vitória. Henrique, você tem a dimensão do que representa para o torcedor santista um clássico contra o Corinthians? Você disputou clássicos com o Atlético Mineiro lá, mas não sei como é que você pode até fazer uma comparação. Mas tem ideia do que pode representar, no caso, uma vitória sobre o Corinthians neste meio de semana, ou uma derrota? Dá para ter uma ideia do que isso pode representar? Claro que dá. A gente lá em Minas Gerais também a rivalidade é muito grande. Mas nada, cada um é diferente do outro. E aqui, vencendo um rival direto, é sempre bom, sempre valoriza o grupo, sempre dá uma moral a mais para o restante da competição, para o decorrer. Então, é um jogo de muito peso e que a gente está preparado para buscar mais uma vitória. Henrique, você acha que o fato do Corinthians ter perdido a liderança do campeonato vai apimentar um pouquinho mais essa partida? Olha, é sempre clássico, independente de qual maneira estejam as equipes, se está lá em cima, se está lá embaixo, é sempre complicado, é sempre difícil. As duas equipes buscando a vitória a todo momento, sempre é um jogo difícil. Então, acho que sempre em clássico vai ser a rivalidade, vai ter um querendo vencer o outro. Então, acho que, independente de se eles perderam a primeira colocação, sempre vai ser um jogo difícil. Henrique, a gente não sabe qual é o time que o Muricy vai colocar em campo, até nesse clássico, mas aquilo que aconteceu no domingo, da maneira como o time entrou em campo, com vários jogadores em meio campo e o Borges sozinho e isolado, o que deu errado? Porque o Muricy deve ter tido uma ideia para montar esse esquema. E aí o esquema não deu certo no início da partida, tanto é que o Ceará praticamente dominou todo o primeiro tempo. O que deu errado com relação a esse esquema? É difícil você analisar, né? A gente que está lá dentro, é difícil de analisar. Mas acho que no começo a gente não estava bem na partida, mas depois se encontrou. Acho que com o tempo a gente vai achando a maneira certa de jogar. Acho que a gente no começo não esteve bem, mas depois teve reação e mudou a postura onde pôde vencer. Henrique, queira ou não, mas o clássico Corinthians e Santos sempre foi um clássico onde o torcedor vê com uma atmosfera diferente, sempre foi o grande rival da equipe do Santos. Jogar em casa no momento desses, o time precisando se reafirmar na competição, pode ser perigoso também? Olha, como eu falei, sempre é difícil enfrentar um adversário como o Corinthians. É sempre um clássico, é sempre difícil. Acho que, claro, você contando com o seu torcedor motiva mais, o apoio é maior. Mas, independente de tudo isso, a gente vai em busca da vitória, em busca do resultado que nos interessa, para a gente se reafirmar, ter uma boa vitória em sequência de jogos. Então, acho que é sempre complicado, é sempre difícil enfrentar a equipe onde seja que seja. Henrique, o jogo contra o Estudiantes, aquela final da Libertadores... A Neymar me lembra, rapaz. Creio que você deve ter como um dos jogos mais difíceis da sua vida, um dos jogos mais importantes. No fim do ano, você já, claro, projeta um confronto contra o Barcelona, assim como todos do elenco, treinador, todo mundo. O Neymar hoje deu uma declaração de que, antes do Santos entrar em campo, vai ter que rezar, porque o Barcelona é uma equipe muito diferenciada, tem jogadores de nível extremamente diferente. Você compactua desse mesmo pensamento? Você acha que hoje o Barcelona está muito acima do Santos? E hoje, se o Santos entrasse em campo, da maneira como está jogando, teria que rezar mesmo para jogar contra o Barcelona? Olha, até lá vai ser muita estrada para ser percorrida ainda, né? Até dezembro, muitas coisas vão acontecer, vão mudar. Então, a gente vai trabalhar, vai, quando chegar esse momento, a gente esteja preparado para jogar de igual para igual, independente dos atletas que estejam lá, nós vamos buscar o melhor para apresentar um bom futebol. Bom, Henrique, ainda falando de recordações suas, que lembranças você traz do Corinthians, o adversário do Clássico? São boas lembranças? São históricos ruins? Você participou, por exemplo, do jogo muito polêmico do ano passado? Isso já foi superado? O que você guarda na sua cabeça? Já tive, já venci o Corinthians várias vezes, perdi várias vezes, acho que a gente guarda as boas lembranças, as boas recordações, as vitórias. O ano passado teve aquele jogo polêmico, mas lá em Minas nós vencemos, ano retrasado vencemos dentro do Pacaembu. Então, a gente tem o melhor de se pensar quando enfrentou o Corinthians. Boa tarde. Qual é a sensação de começar uma semana, depois de três derrotas seguidas, com a vitória? Dá um pouco mais de alívio, Henrique? Ah, sim, dá. A gente costuma dizer que a vitória deixa um pouco... o cara descansa mais do que com a derrota, né? Você chega mais inteiro para vir trabalhar, né? Então, tira um pouco do peso quando você se vence. E com relação ao time, pode ser? Existe a possibilidade do Elano jogar um pouco mais ao lado do Borges. Você aprova o Elano mais colocado na frente? Aí é com o Muricy, né? A gente, independente de quem for entrar, de qual formação que for, a gente está sempre preparado para estar ajudando, para estar se mostrando o melhor, para ajudar a equipe do Santos. Henrique, você chegou num time, no meio campo, na sua posição, que tem Adriano, Arouca, Elano, Ibsen, Ganso. Chegou agora. Qual meio campo você prefere aí? Como é que você vê esse meio campo? Qual te agradaria mais? Tem tanta gente, né? Como eu falei, o grupo é muito qualificado. Então, não tem como a gente falar qual o ideal. Às vezes, é difícil para a gente analisar e colocar. Então, acho que a gente tem que fazer o melhor e estar sempre à disposição para estar ajudando a equipe. Henrique, é difícil pegar entrosamento, a busca pelo entrosamento que o Santos está passando no momento. é difícil enfrentar o Corinthians no momento desse, ainda mais sem o Gâncio, né, Mar? É sempre... em todo momento é complicado. O clássico é sempre difícil, né? Independente de como esteja. A gente tem que estar preparado para buscar sempre a vitória. Então, independente de qual maneira se encontra aqui, se encontra lá, falta de alguns jogadores. Então, sempre é difícil. Então, nós temos que estar preparados para tudo isso e que a gente faça o nosso melhor dentro de campo. Henrique, o Santos não vai ter aí, né? O Gâncio e o Neymar. Por outro lado, tem o Borges, que vem tendo um bom aproveitamento, né, nesse campeonato. Como é que é dentro de campo? Vocês miram a bola nele mesmo, já que ele é o último homem lá, o finalizador. O objetivo do Santos nessa partida é buscar o Borges para conseguir os gols? O Borges é uma referência lá no ataque, né? Ele protege muito bem. Você tem o apoio dele, você toca a bola, ele segura muito bem. É um jogador que finaliza muito bem. Então, se posiciona bem. Isso é muito importante para a gente. É uma referência lá no ataque, você cruza, ele está no lugar certo, se posiciona certo. Então, é um jogador que tem uma referência muito grande para a gente. Henrique, aqui no fundo. Como é que foi para você essa experiência de jogar com o Aroca? Se sentiu bem? Acha que dá para formar uma dupla legal para o futuro? Ah, sim. A gente se sente bem. Jogar com jogadores qualificados, jogadores inteligentes, é mais fácil. Você joga com jogadores que têm qualidade, se torna mais fácil. Eles acabam ajudando a gente. O Aroca ontem, o Ibson também, me ajudou muito na partida de ontem. Então, isso facilita mais para nós que estamos chegando agora, se introduzir mais rápido. Henrique, alguma vez você jogou na Vila contra o Santos? Joguei. Qual é a sensação do adversário jogar na Vila, dentro da Vila lotada? O que representa? É uma pressão muito grande. Eu já vim aqui, acho que venci uma vez, só aqui, em 2009. E a pressão é sempre grande, marcação, o pessoal marca muito forte, vinha a torcida, incentivava, apoiava e a pressão toda em cima da gente. Então, é sempre difícil jogar aqui. Quer dizer, você tem essa arma a seu favor agora. Como você pretende utilizar? Da mesma forma. Acho que tem que agir isso ao nosso favor, incentivando, motivando, para a gente ter o torcedor ao nosso lado, apoiando, para que a gente faça o nosso melhor. No momento que a gente esteja para baixo, eles levantam a gente com incentivo para que a gente tome conta da partida. Então, vamos lá.